Eu trago um alerta para a nossa saúde. Menos de um terço dos alimentos industrializados podem ser considerados saudáveis. E atenção, apenas 14% desses alimentos voltados para crianças atendiam aos critérios da Organização Mundial da Saúde. Esses dados são resultado de uma pesquisa feita em nove países. As prateleiras do supermercado, eles estão sempre à vista. Mas os industrializados escondem vários perigos à saúde. Um levantamento feito em nove países e publicado em Londres, mostra que menos de um terço desses alimentos que consumimos todos os dias podem ser considerados saudáveis. Geralmente o consumidor, quando ele vai usar esse alimento, é em excesso. Então a indústria brasileira, ela produz o alimento. Por que ela coloca mais sódio no alimento? Para ele ter maior vida de prateleira. O estudo chamado Acesso ao Índice de Nutrição, analisou mais de 20 mil produtos em países como Austrália, China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. O levantamento levou em conta fatores como presença de sal, açúcar e gorduras saturadas. O macarrão instantâneo, por exemplo, é um dos alimentos que mais preocupa por ter alto teor de sódio. É sugerido que o consumidor coloque na água, tirar um pouco o excesso do sódio, limpar mais. Aqueles alimentos como azeitona dentro da lata, o milho em si que o consumidor usa, tirar o maior excesso. Outro dado alarmante revelado pela pesquisa diz respeito aos produtos comercializados para crianças. De acordo com o levantamento, entre as comidas e bebidas analisadas, apenas 14% obedeciam aos critérios da Organização Mundial da Saúde. Em muitos casos, avisos básicos, como aquele que diz que crianças menores de 6 meses só devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno, ficaram omitidos. Por isso que nós batemos sempre de frente, orientando o consumidor a ler o rótulo do produto. A recomendação dos especialistas é diminuir ao máximo o consumo de ultraprocessados. Para a nutricionista, é preciso desembalar menos e descascar mais. O nosso fator primordial é sugerir com que o consumidor vá às feiras livres, onde tem produto orgânico, onde tem aquele produto natural, onde tem as raízes, onde tem os peixes, as proteínas mais adequadas. Então, é sugerir com que o consumidor entre para um ramo positivo.